Não precisa fazer nada. Os oi pro... acabou. O menino já saiu correndo, né? É isso aí. Então tá. Olha, eu tô falando pra vocês, vocês não acreditam em mim. Eu já disse várias vezes. As pessoas querem vir pra cá, tá fácil, você vem pelo México. Fica lá 15 dias. O próprio consulado tem dito isso, a gente já falou aqui junto com os nossos advogados. E por conta disso, o aeroporto de Orlando tá recebendo muita gente de novo. Será que tá voltando? A gente espera que sim. Claro que existem sérias restrições lá no aeroporto. A gente tem as imagens. Coloca no ar, Tony, pra gente. Vamos lá. Claro que o aeroporto internacional de Orlando disse que teve um aumento no número de viagens que parece que tá se recuperando depois da pandemia. Essa foi a semana mais movimentada desde março. O aeroporto disse que domingo foi o dia mais movimentado desde o dia 17 de março, quando o governador Londrescentes anunciou medidas estaduais pra conter a disseminação do coronavírus. Os agentes do TSA, que é o Sistema de Segurança, aí ó, sábado e domingo. No sábado teve 29.403 passageiros e no domingo 36.292 passageiros. Olha só o aumento. Que sensacional. Essas pessoas passaram pelos pontos de verificação de segurança no domingo de acordo com os funcionários do aeroporto. Olha só. Jan Morgan e o filho Woodson são do Colorado e encerraram a sua viagem de aniversário pra Orlando na terça-feira. Os dois visitaram alguns dos parques temáticos e explicaram que essa foi a primeira vez que viajaram em sete meses. O recorde do TSA significa que o aeroporto de Orlando era o aeroporto mais movimentado da Flórida e o quinto aeroporto mais movimentado do país para passageiros que partiam, segundo as autoridades. Os números de 10 a 18 de outubro mostram um aumento constante de viagens. Então não é só esses dois que você está vendo na sua tela. Desde o dia 10 de outubro que vem aumentando. São mais de 229 mil, quase 230 mil pessoas que foram examinadas nessa semana, marcando o período mais movimentado desde o início da pandemia. E em três desses dias, cada um teve mais de 30 mil viajantes partindo. Que legal a gente ver esse tipo de coisa e a gente sente, sabe o quê? Você que está em casa, a gente sente que está voltando mesmo. É aos poucos, é devagar. E olha só, uma coisa que a gente sabe. No aeroporto de Orlando, você está vendo essas imagens aí, está tudo funcionando de acordo com os protocolos de segurança. Eu ainda não gosto de ver muita gente engrovinhada, assim, não. Me dá um pouquinho de medo. Até viajar de avião eu não viajei ainda. Vou ter que viajar. Não sei como é que vai ser agora na semana que vem. Mas é um negócio que a gente vê e fica feliz em saber. Só falta agora liberar para os brasileiros virem para cá. Os brasileiros, não. Os viajantes que passam pelo Brasil mais de 14 dias virem para cá. E liberar também os consulados lá no Brasil, para que os consulados possam emitir os vistos de turismo. E ajudar o turismo aqui. Mas que faça um turismo consciente, é o que eu espero. Seguindo as normas dos parques, seguindo as normas dos restaurantes. E parar com essa coisa de que está tudo liberado, que não está tudo liberado não, gente. Não passou, mas vai passar. Pelo menos é o que eu espero. Assim como Orlando, o Havaí agora reabriu para os turistas. E lá a situação é ainda mais complicada. No sentido de você ir. Não pensa que vou para o Havaí. Não. É um lugar paradisíaco, todo mundo sabe disso. Mas tem uma série de coisas. Olha só, Zim, que imagens mais lindas essas imagens de lá. Os aeroportos estão realmente prontos para receber os turistas. Pela primeira vez em quase sete meses, o Havaí está reabrindo para os turistas. Cerca de 8 mil pessoas chegaram lá ao estado na última sexta-feira, no primeiro dia, de um novo programa que permite aos turistas viajar para as Ilhas Havaianas sem ter que completar uma quarentena obrigatória de 14 dias. No entanto, os viajantes devem apresentar um teste de coronavírus negativo feito dentro de 72 horas de seu voo para evitar a quarentena. Há também uma opção de não fazer o teste, simplesmente ficar em quarentena por duas semanas inteiras, como os visitantes têm feito desde o final de março. Como é que você vai para lá e vai ficar? Olha só a questão das chegadas. 27 mil em janeiro, 721 só em agosto, e no dia 15 de outubro já retomou com 10 mil, o que é simplesmente sensacional. A gente vê essa situação de voltar. O governador do Havaí, o David Aide, está muito feliz, diz que é extremamente importante para a economia do nosso estado reiniciar o turismo, que é realmente o motor econômico de nosso estado, disse o governador do Havaí. Temos que fazer isso com segurança, de uma forma que mantenha a nossa comunidade segura e que mantenha os nossos hóspedes e trabalhadores do setor seguros. O Havaí respondeu rapidamente à pandemia de coronavírus, colocando a quarentena obrigatória em vigor em 26 de março. O estado foi capaz de evitar os picos iniciais de casos que afetaram grande parte do resto dos Estados Unidos. Em agosto e no início de setembro, porém, os casos começaram a aumentar. Muitos políticos e empresários locais criticaram o novo programa de viagens, alegando que não será suficiente para proteger as ilhas de um surto de Covid-19 após o aumento do número de casos. Vamos ver. O que a gente espera é que realmente... Olha só, as pessoas passando. Tem esse teste que você viu ali, que é o teste só pela câmera, né? Não precisa fazer muita coisa. Olha só, você precisa desse pré-teste para poder ir para o Havaí. Sem esse pré-teste, você tem que ficar quarentenado lá. Aí não adianta também. Você vai para lá e vai ficar 14 dias dentro do hotel. Não tem graça, né, amigo? Aí você fica em casa, não precisa ir para lugar nenhum. Fora que você tem essa situação de tudo o que está acontecendo lá, tudo com os shields, enfim. Para entrar lá, você tem que entrar nesse site que você está vendo, responder essas perguntas, tá? E chegando lá na hora, você vai apresentar no seu celular o resultado do seu exame. Não precisa mais nada. É simples assim. Muito, muito, muito fácil. Que bom, né? Que bom que é fácil desse jeito. Por um outro lado, falando ainda de Covid-19, as fronteiras do Canadá e do México vão seguir fechadas por mais alguns dias, até o dia 21 de novembro, se eu não me engano, não é isso? 21 de novembro, as fronteiras secas vão seguir fechadas. Olha só, segundo as informações que a gente tem aqui, o fechamento da fronteira terrestre entre os Estados Unidos, Canadá e México foi estendido até pelo menos novembro e pode durar ainda mais, visto que a América continua a ver casos crescentes do Covid-19. Para continuar a limitar a disseminação da Covid-19, os Estados Unidos, México e Canadá estenderão as restrições a viagens não essenciais até o dia 21 de novembro, disse o secretário interino do Departamento de Segurança Interna, Chad Wolf, que é interino já vai fazer uns três anos já, né? É, parece uns ministros lá do Brasil. Estamos trabalhando em estreita colaboração com México e Canadá para identificar critérios seguros para aliviar as restrições no futuro e apoiar nossas comunidades fronteiriças. Bill Blair, ministro de Segurança Pública do Canadá, disse no Twitter que todas as decisões continuarão a se basear nos melhores conselhos de saúde pública disponíveis para manter os canadenses seguros. As fronteiras terrestres entre os três países foram fechadas desde 18 de março e ampliadas a cada mês desde então. Há exceções, incluindo para o comércio, bem como americanos retornando aos Estados Unidos e canadenses retornando ao Canadá. Além disso, os americanos que viajam de ou para o Alasca também têm permissão para dirigir pelo Canadá, de acordo com a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá. Mas precisam exibir uma etiqueta no carro durante a viagem e só podem passar por algumas passagens de fronteira. Alguns, no entanto, aproveitam essa lacuna e foram pegos... Tipo isso, né, gente? É difícil, gente, sabe? As pessoas aproveitam os buracos para poder atravessar a fronteira. Eu vou falar uma coisa para você. A gente viu aí, né? A gente viu, na realidade, o que aconteceu. Os brasileiros que foram pegos no Maine. Esses sete brasileiros, com toda certeza, foram pegos no Maine porque atravessaram pela fronteira do Canadá. Esses dias eu ouvi, num dos nossos grupos de WhatsApp, que as pessoas estavam indo para o Canadá, vão visitar as cataratas do Niágara e aí... Passa. Como se fosse muito fácil fazer isso. O que a gente tem que correr mesmo é contra esses coiotes que acabam fazendo esse tipo de coisa e vendendo esse tipo de serviço. O que é um grande problema. Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem muitos problemas. Se você não viu ainda o mapa dos Estados Unidos, são justamente os estados do Norte que estão sofrendo agora. aqueles estados que não apareciam antes no começo da pandemia e que agora estão sofrendo por demais com a volta da doença. Mas as pessoas, naquele fogo, querem vir para cá de qualquer jeito. Espera. Se vai vir de um jeito legal, venha de um jeito legal. Passa pelo México, fica 14 dias lá, 15 dias e vem para cá. E aí você faz assim. É muito mais fácil. Sabe? É muito mais fácil. E boa. Não tem erro. É simples assim. Então tá. Recado dado. Recado dado. Gente, eu estou sem óculos hoje. Eu fico botando o dedo aqui. Já percebeu isso, Tony? Eu estou sem óculos. Eu fico botando o dedo aqui para voltar o óculos. Isso é toque. Acontece. É, ué. Vou fazer o quê? Agora tem uma coisa, né? As pessoas estão falando justamente da situação porque lá em Orlando, enquanto o aeroporto de Orlando está voltando bombando muito, todos os parques estão funcionando normalmente. Normalmente não, né? Dentro do padrão Covid. O problema é a Califórnia. A Califórnia ainda não reabriu, não autorizou a reabertura para os parques. Porque existe, igual em São Paulo, tem aquela fase de cores para a passagem da doença. E alguns condados não atingiram a mudança suficiente para que os parques possam reabrir. Mas está rolando uma pressão bastante forte, bastante grande para que eles reabram. Inclusive, essa é a informação que eu tenho para trazer para você agora. Porque, segundo, nessa segunda-feira, que aconteceria, né? As informações do governador, que deveriam ser hoje, terça-feira, avisaram. Segundo, avisaram, eles vão dar um aviso sobre os parques. O governador Gavin Newsom provocou o lançamento das regras de reabertura para parques temáticos no Estado, dizendo, vamos quebrar os parques temáticos. Não apenas uma ou duas marcas, são muitas partes diferentes do tema indústria de parques. Não entendi, né? O diretor de Saúde e Serviços Humanos da Califórnia disse na terça-feira que parques temáticos menores podem retomar as operações no nível laranja do Estado. A capacidade será limitada a 25% ou 500 visitantes, o que for menor. Apenas atrações ao ar livre podem ser reabertas e somente para hóspedes residentes no mesmo município. Todos os parques temáticos, que incluem a Disneylandia, em Anaheim, e a Universal Studios Hollywood, podem retomar as operações no nível 4, amarelo, que fica bem mais adiante. Nesse ponto, o limite de hóspedes é de 25% em todas as áreas e os restaurantes internos podem operar apenas com 25% da capacidade. O anúncio atraiu uma reação negativa rápida dos executivos da Disney, Legoland e também de outros. As máscaras devem ser usadas em todos os parques, em todos os momentos, excesso, exceto quando os visitantes estão comendo ou bebendo. Serão necessárias reservas para todos os parques com checagem de temperatura. E assim, várias associações mandaram cartas, como você vê aí nas imagens, para o governador, para que o governador reabrisse. São muitos funcionários que estão com medo de acabar perdendo o emprego. E isso é muito grave. Quase aconteceu, quase aconteceu. Na realidade, a Disney já avisou que vai demitir muita gente, porque não consegue trabalhar. Por mais que eles tenham um caixa absurdo, a Disney não vai dar conta dessa pandemia se perdurar por muito tempo. Os parques de lá de Orlando não estão funcionando com 100% dos funcionários. A Universal, a mesma coisa. Então, assim, não estou falando para abrir de uma vez. Tem que seguir a situação da saúde dos cientistas. Se por um acaso, se por um acaso, chegou na fase certa, aí vai abrir. Aí o que acontece? Por que esses parques não conscientizam a população a tentar diminuir ainda mais a doença? Fala, olha gente, isso aqui é de verdade. Vocês não querem diversão? Então, vamos ajudar a gente a diminuir isso aí? E a gente consegue chegar rápido na fase. Então, é uma mão lavar a outra, né? E você sabe que as duas juntas fazem, né? Lavam a cara. É isso. E quem vai lavar o seu carpete é uma das empresas mais bacanas que existem e com um preço, ó, bem legal. Alfa Carpet. Você sabia que além da sujeira, seu carpete também pode juntar bactérias invisíveis a olho nu que fazem mal à saúde? A Alfa Carpet tem profissionais treinados, equipamentos de última geração que lhe garantem o melhor serviço, qualidade e a certeza de uma vida saudável dentro de casa. Ligue hoje mesmo. Vamos limpar sua casa de até 5 cômodos por R$ 99. Ligue para 801-994-6872 ou visite www.utcarpet.com